Alexandre XRE300 E a moto completou 24 mil quilômetros rodados, neste vídeo você verá aí o que foi feito na revisão de 24 mil quilômetros e os custos envolvidos, você verá também o quanto o pneu se desgastou desde que foi trocado. E já posso adiantar que as pastilhas de freio ainda estão boas e vão rodar muito e o conjunto de transmissão também ainda está em dia. A moto já completou 24 mil quilômetros e vamos aqui esperar a Tóquio abrir para a entrada na revisão de 24 mil quilômetros. Vai ser o primeiríssimo a ser atendido. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto